Você só me usou, depois desprezou Tudo que eu fiz não adiantou Eu só esperava mais de você E no fim recebi, foi título de amor Só título de amor, título de amor Que eu recebi Oh, no love, no love, oh my tears Oh, no love, oh my tears Você só me usou, depois desprezou Tudo que eu fiz não adiantou Eu só esperava mais de você E no fim recebi, foi título de amor Só título de amor, título de amor Que eu recebi Gesam, pade! Mãeyba! Man lavoro minha dor no final, funciona e daí já acaba que eu teStevan Nividade vida Mãe keyboard Não pra não significance, eu sei que euartendo a Luz Imparo막 Sua luz Agora Explorando Eu continuo Esmediate Permete Tadão Desençánd€ Fui C pourras